PH da Serra Quer se envolver comigo, gosta de correr perigo Sabe que eu sou envolvido, ela quer jogar Minha vida proporciona isso pra elas Eu virei vício, pose de bandido, de ponto 40 Safada, ama minha pose de canalha Tô democionada com estalha Vem jogar na bunda e não pare, não pare, não pare, não para Safada, ama minha pose de canalha Tô democionada com estalha Vem jogar na bunda e não pare, não pare, não pare, não para Quer se envolver comigo, gosta de correr perigo Sabe que eu sou envolvido, ela quer jogar Minha vida proporciona isso pra elas Eu virei vício, pose de bandido, de ponto quarenta Sabando aí, ama minha pose de canalha Tô democionada com estalha Me joga na bunda e não para, e não para, e não para, e não para Sabada, ama minha pose de canalha Tô democionada com estalha Me joga na bunda e não para, e não para, e não para, e não para, e não para